E aí pessoal beleza bem vindo a mais um vídeo aqui do canal Tengenauta no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como que faz essa missão aqui ó de dispersar essa nevoa para você liberar a ilha toda aqui ó primeiro vamos ativar a status sete aqui para liberar tudo né Olha como vocês podem ver tem essa nevoa aqui e precisa terminar essa Quest para poder liberar a ilha toda para dispersar a nevoa Então agora é só seguir esse caminho aqui E aí uma parte da nevoa já está se dissipando Bom depois de conversar com os NPC aqui chegando nesse lugar você vai lá você vai interagir com essa árvore aqui Ela vai espalhar três folhas aí você vai ter que achar as três folhas e trazer aqui de volta Para poder dispersar a nevoa de uma parte aqui Vamos lá Ó uma tá bem aqui Ó uma tá aqui em cima É a outra ali Bom agora é só você voltar aqui na árvore e interagir com ela de novo Aí ó Dispersou essa parte aqui da nevoa agora vamos para a próxima Bom depois que você terminar a primeira árvore você vai seguir o caminho Chegando aqui ele vai pedir para você falar com o sacerdote só que não vai ter ó Falando qual que é aí você vem e se conversa com esse senhorzinho aqui Aí ele vai explicar Vai poder ir nos outros três lugares que está faltando Olha Olha Agora são três lugares para dispersar a nevoa Bom cheguei no primeiro lugar você vai seguir essas luzes aqui Ok Vou vir nessa parte aqui primeiro Bom A árvore está aqui ó Aí depois de interagir com o NPC aqui Aí depois de interagir com o NPC aqui Você vem aqui e ativa a árvore Bom agora tem que achar as três folhas de novo Elas ficam marcadas ali no mapa ó Só que fica bem escondidas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Outer time key Essa outra aqui ela vai ficar se mexendo, mas é só seguir aqui no portal. Aqui ó, ela vai tá aqui embaixo. Vai tá aqui, aí você vai ter que matar essas plantinhas aqui pra elas não enxer o saco. É, agora é só seguir pra árvore aqui e interagir com ela de novo. Aí, segunda parte aqui liberada, agora falta mais duas. Bom, chegamos aqui no terceiro lugar ó. Vamos procurar a árvore aqui. Bom, agora você vai ter que matar esses monstros aqui. Bom, agora é só achar as três folhas né, deixa eu interagir com a árvore aqui primeiro. A primeira folha tá bem fácil, ó, ela tá bem aqui embaixo. Vai ter que matar esses bichos pra poder pegar ela. Aí, pegamos a primeira, agora vamos procurar as outras. Ó, aqui já tem um. Bom, depois de matar esses bichos, você vai pegar esse eletrogrão. Vai vir aqui. Vai atravessar essa barreira aqui. Você vai ter que matar esses dois monstros aqui. A próxima vai tá aqui em cima da casa. Mas, pra poder pegar esses dois monstros aqui. Vai ter que matar os bichos aqui. Agora é só voltar aqui na árvore Agora vamos para a última aula Na última parte Bom aqui na terceira e última parte Vocês tem que ir por aqui Esse lado aqui É importante que vocês sigam esses séries aqui até o final E aí Olha Precisa de três Um já foi O outro vai estar bem aqui Vem aqui atrás Opa Olhado para não cair aqui Não dá para ver nada E aí E aí E aí Agora o último vai estar ali embaixo Pode ser planando aqui Seguir E aí 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 e vai ter esse pulso para resolver e vai ter esse pulso e vai ter esse pulso Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Bom, agora que pegamos todos é só voltar lá na árvore. Bom, chegando aqui agora é só interagir com a árvore de novo. Agora é só retornar no lugar da cerimônia. Vamos lá. 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 Vamos lá.